E vamos chamar aqui meu amigo Marcos Rafu, me dá aqui, Dani, por favor. Meu amigo Marcos Rafu, não é? E minha amiga Sueli Ouro. Então tá aqui Marcos Rafu, boa tarde. É Adonis também. É Adonis, desculpa, é porque não botaram o nome, é Adonis, tudo bem. Os pessoal aqui, e eu quero primeiro agradecer a você, é pra cá um pouquinho, pra gente ficar mais espaçoso aqui. Marcos, eu quero agradecer a você por se lembrar de mim, referente a esse prêmio que pra mim foi um sucesso. Com certeza, mas como? Como não lembrar de você, você é um ícone aqui dentro de Araqueaju. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo, coração. Com respeito ao teu trabalho, que é valoroso, né? E é importantíssimo. Então, o troféu imprensa, eu vim trazer aqui pra você, em mãos aqui, ó. Pra você aí, ó. Obrigado, coração, parabéns. O jornal Social News, gente gentíssima, esse jornal. Que a gente terá agora um coquetel, ele já tá vinculando, né? E teremos um coquetel brevemente, onde toda a equipe da TV Atalaia será convidada, né? E eu queria pedir sua autorização aqui, com todo respeito, não querendo abusar, né? Eu tenho a equipe minha do jornal, Social News, gente gentíssima. O Júlio Omena, que ele é um diagramador nosso, né? Sueli Ouro, que é a madrinha do jornal. Que é exatamente, que tá sendo convidado a ter uma página de colaboradora do jornal. E o Adonis Almeida, que é assessor de comunicação e nosso fotógrafo, né? Agradecer mesmo a Vailta Linhares, que trabalha na produção com a gente. A Ancora Vídeo, Nilson Flogeri, doutora Isadora Menezes, Marta Prado, a Aline da Exuberância e a Ovádia Saadia, que é o presidente da Febracos, aonde tem a honra de participar. Todas as pessoas estão colaborando. Exatamente, a nível nacional ele é presidente e também tem a parceria com a revista Caras. Ele veio receber aqui, entendeu? E também agradecer ao pessoal, a Alique Bondor, né? Bondor. E quêtes, 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 quêtes no Shopping Romano. Ah, Marcos Rafa, hein? Eu quero saber quem que não fez o cabelo com o Marcos Rafa e a Ana Há. Exatamente, hein? Ela fez, ela fez. Exatamente. Minha amiga Sueli, tudo bem? Você tá participando também, né, Sueli? Tudo bem, graças a Deus. Com gente gentíssima. A gente gentíssima já veio da época do final do João de Barro. Exatamente. E você vai estar dando uma continuação. Dele e João Barreto Neto. João Barreto Neto. É, porque a gente tinha, assim, era unidos, né? Você era uma família. Exatamente, eu trabalhei 17 anos aqui nesse estúdio, onde apresentava o programa de sociedade João de Barros, eu era diretor de pauta, né? E tenho muita saudade, né? Muito maravilhoso. Foi uma fase maravilhosa minha. Eu ia atrás de tudo, eu mudava cenário. E quem sabe, qualquer hora dessas, com uma programação local, você não esteja com o programa falando de moda. Isso você entende, né? Ah, graças a Deus. E com ela junto aqui, né, pessoal. Quem sabe, amanhã, se não tem uma participação no final de semana aqui, que eu sei com o seu programa. Agradeço, agradeço muitíssimo. Estou aberto. A TV Atalaia é a TV do Sérgio de Panos. Com certeza, eu amo a TV Atalaia. Eu amo todas, todas as pessoas que aqui trabalham e têm muitas recordações boas. É assim, para mim, foi uma referência na minha vida. Eu vou fazer uma boa pergunta para você. Quem é o caba mais cafona de Sergipe? Olha, eu acho que... Você não sabe. Eu acho que não existe ninguém cafona. Não, cafona, eu estou te falando. Um cara que, às vezes, é uma maneira, né? Eu acho que moda é aquilo que cai bem para cada um. Então, a moda é que cada um veste como se quer vestir. Exatamente. Se você fica bem, a moda vai e volta. Mas se você fica bem com aquilo... Mas aqui para nós, Marcafona. Tem gente que quer cafona. Tem. Ô, Doni, tem ou não tem? Tem gente que quer cafona, realmente. Não adianta. Verdade, verdade. Eu vou fazer um quadro aqui, os cafona de Aracar. Eu vou mandar, eu vou chamar você para fazer... Você vai me chamar para ser o Ronaldo Oeste? É, eu fui letar aqui, o pessoal aqui. Viu? Se prepare. Sueli, então, você está participando também dessa equipe. Então, mais um grande desafio na minha vida, né? Você é donada, né? Diante das tantas outras atividades que eu tenho. Mas eu sempre digo que a oportunidade que Deus nos dá é oportunidade valiosa, né? E acredito que quando a mão dele está, tudo é sucesso, tudo é próspero e dá certo. Então, ao lado de Noel Ricardo e Tia Lu, que é a madrinha Sueli Ouro e também na linha colunista. Eu vou escrever, quem sabe não convido você também. Vai lá, sobre moda. Ela estará sendo uma grande colaboradora, como madrinha do jornal, né? Eu esqueci aqui até de mandar um grande abraço para a doutora Isadora Menezes também, que é uma parceira da gente maravilhosa e que é sua fã. Sua fã. Obrigado. Manda um abraço para ela e obrigado. Direto de Itabaiana, doutora Isadora. Direto de Itabaiana, está ali assistindo. Mandou um beijão. Eu gosto muito dela. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigadíssimo. Obrigado. Que apareçam sempre. Porque você está provendo nosso aqui em horário, viu? Ai, que bom, sem problema. Márcio, Márcio, Sueli. Adonio, um abraço para você, viu? Agradecer a todos os jornalistas da TV Itabaiana que estão lá fazendo a cobertura. Márcio, que Deus o proteja, viu? Olha, super fã seu, viu? Obrigado. Nota mil para você. Continua sendo essa pessoa. Você é uma figura importante aqui em estar. Adonio, parabéns, sucesso. Obrigado. Obrigado. Os que vocês estão lançando. E apareçam aqui. Obrigado. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado.